Uma das coisas importantes em programação é você saber fazer a depuração do seu programa. Você encontrar os erros, corrigir os erros, é uma tarefa não muito trivial. Nós vamos ver agora como utilizar o depurador Python, um depurador simples, na linha de comando, leve e bastante eficaz. Existem basicamente duas formas, você pode usar uma IDE que faz a depuração para você, ou você pode usar o depurador de linha de comando. O depurador de linha de comando é muito mais leve do que a IDE. Então, vamos lá ver como é que a gente faz para utilizar o depurador de linha de comando do Python. Então, vamos ver aqui como utilizar o debugger padrão do Python ou o depurador. Então, essas duas palavras são sinônimos e nós vamos utilizar o depurador padrão do Python. Então, essencialmente existem dois tipos mais simples. que é o próprio PDB que vem na instalação Python, ou você pode utilizar o IPDB ou IPDB que vem na instalação IPython. Pode ser necessário você instalar um deles, então para isso você usa o pip. Pip install IPDB, como se você quiser, né? E aí você terá o módulo instalado e pronto para utilização. Antes de começar a utilizar, vamos ver um código que nós vamos usar como teste. Então, você tem aqui uma função que calcula, um código que calcula as raízes de uma equação de segundo grau. Você tem aqui uma função delta, que vai ser chamada para calcular o delta. Você tem aqui um bloco de código do tipo main. Então, você recebe três coeficientes da equação, chama a função delta para calcular o delta e verificar se ela tem raízes. Se ela não tiver raízes, ele imprime que não tem raízes e sai. Ao caso contrário, ele calcula as raízes e imprime o resultado. Então, vamos fazer uma decoração desse programa para ver se vai dar tudo certo. Para acionar o módulo de decoração, você digita python-m, a IPDB no caso, e o nome do programa. Assim, ele entra no módulo de decoração, aparece uma pequena interface e você tem alguns comandos disponíveis. Vamos ver aqui os comandos antes de fazer a parte prática. Então, o comando Q é para sair, o pitch. Ele sai do ambiente de decoração. O comando N, o next, vai para a próxima linha do programa, no nível atual. Então, isso seria na IDE, seria o tal do step over. O comando P, print, ele executa o comando print do Python, pode imprimir valores de variáveis, coisas do gênero. O comando C, continue. Ele avança até o próximo de parada, ou até que ocorra o E, próximo ponto de parada, também chamado de breakpoint. O comando L, list, ele lista as linhas de programas próximas, a atual linha em execução. O S, step into. O que ele faz? Ele entra na função que está sendo chamada. Então, se está sendo chamada, você está em uma linha que chama a outra função, você tem duas opções. Ou você entra na função que está sendo chamada, é a comando S, step into. Ou você vai para a próxima linha, que é o next, N, a comando N, que também seria o step over. O return, R, ele sai da função em execução no momento, é o step out. Então, se você está dentro de uma função que foi chamada, se você desistir o R, ele sai dessa função e volta para o modo que ela chamou. Comando P, insere um breakpoint, você tem que dizer qual é a linha, você vai inserir um breakpoint, ponto de parada. No comando A, mostra os argumentos que foram passados para a função. Então, com esses comandos básicos, a gente já consegue decorar o programa. Então, vamos lá na prática. Bom, então vamos ver aqui no nosso terminal, se nós conseguimos utilizar o modo de depuração do programa. Eu tenho aqui um programa chamado básica.py, vamos ver o que tem dentro. Exatamente aquele código que nós colocamos na transparência. Temos a função delta, nós vamos usar essa função para ilustrar a utilização do depurador. Depois nós temos um bloco de código, teste se é main, se é principal, recebe três coeficientes, a e b e c da equação. Chama o delta nessa linha para saber se é menor que zero. Se for, ele interrompe o programa, se não, ele calcula as raízes. Então, nós vamos ver se tudo isso vai funcionar aqui. Nós estamos aqui no terminal Kali Linux. Então, no terminal Kali Linux, eu posso, obviamente, como eu falei, eu posso chamar o depurador usando o "-m", e pdb, e a seguir o nome, mascaram.py. E nós vamos entrar no modo de depuração. Um dos comandos que nós vimos lá foi o comando Q, que vai sair do modo de depuração. Ele mostrou aqui um Runtime Warning, para evitar esse Runtime Warning, o Kali Linux, ele tem a opção de instalar diretamente com o sudo, apt install, ou, ipdb3. Então, se você fizer isso, ele vai instalar o ipdb3, vai pedir a senha. Bom, a interface é a mesma, somente que a gente não vai ter aquele warning, avisando também que pode ter um comportamento imprevisível. Bom, então, nesse caso, nós vamos, estamos aqui dentro do modo de depuração, pdb, e como vocês já viram, está aqui, ele mostrou três linhas de comando. A primeira linha, que tem uma seta marcando para ela, é exatamente o comando que está em execução. Então, você pode, aqui, no caso, o importe marcando tem grande interesse para a gente, está importando biblioteca, eu vou p ir para a próxima linha. Então, já sabemos que o next passa para a próxima linha. Aqui nós temos, ele já passou para a linha dois, vai definir uma função, aqui não há grande coisa também para fazer, mas eu poderia, caso necessitasse, usar o comando L, que ele vai me listar praticamente o programa inteiro aqui, o próximo da linha que ele está em execução. Então, já vimos o comando N, o comando X e o comando L. Agora, vamos pegar o N de novo. Se eu colocar o N aqui, que é o step over, ele vai passar para a linha cinco, porque aquele conjunto de código da definição da função, ele foi de uma vez só. Então, ele vai passar para a linha cinco. Na linha cinco, ele vai testar se o name é igual ao main. Então, tudo bem, vamos continuar. O next vai passar para a linha seis. Na linha seis, ele vai perguntar, digite o valor do coeficiente A. Então, tudo bem, vamos fazer com que ele execute isso aí. Aí, ele vai, obviamente, vai sair na tela aqui, o input do Python, digite o valor do coeficiente A. Nós vamos ter que dar o valor para A agora. Vamos dar aqui um valor qualquer, dois, por exemplo. E ele continua a execução. Agora, ele vai executar a linha sete. A linha sete, ele vai digitar o valor do coeficiente para B. Vamos dar um valor qualquer aqui para B. Cinco, por exemplo. E aí, que nós temos o valor cinco, ele vai, nós temos que pressionar o N de novo para ele começar para o próximo valor. Ele vai pedir o valor de B, cinco. A seguir, ele passa para a linha oito. Então, nós temos aqui a linha oito. A linha oito, ele vai pedir o valor do coeficiente C. Vamos digitar aqui next. Ó, o valor do coeficiente C, vamos botar um valor negativo para poder ter raízes. Então, tudo bem. Ele vai passar para a linha nove. Nós vamos... Agora, observe que a linha nove aqui, a gente já tem a... A chamada, uma função delta. A gente pode simplesmente passar como se... Só considerar o retorno da função delta. Se nós estamos em, ele vai passar para a próxima linha. O que vai ser? Provavelmente a dez, ou a onze, ou a do outro, né? Mas se a gente quiser saber depurar internamente nessa função, a gente tem que usar o stepInto. Então, eu vou usar o S aqui. O S. Ele vai entrar dentro da função delta. Ó, voltou para a linha dois. Então, aqui sim, a gente vai entrar no next. Ele está dentro da função delta, que vai retornar o valor do delta. Nesse momento, ele vai executar o return. Aí sim, ele volta para o bloco em que a gente está, que chamou a função delta. Ele faz um return para o bloco. O principal que o chamou. Então, é assim que a gente faz o stepInto. Agora, ele vai calcular os valores de x1. Nesse momento, eu posso verificar se ele calculou o valor de x1. Eu posso fazer um p e o x1. E, ó, o valor calculou o valor de p. Se eu calcular o p de x2, ele vai me dar um erro aí. O problema não existe. E eu deixei dois, porque o x2 está sendo definido agora. Então, vamos ir logo no n. Agora sim, nós podemos imprimir o valor de x2. Está aí o valor de x2. Podemos usar o next. Ele vai imprimir no nosso comando raízes calculadas. E aí, quando aparece esse comando, é porque ele terminou o processo. E funcionou tudo perfeitamente. Funcionou tudo perfeitamente. Eu posso... O next aqui. Quando eu fizer isso aqui, ele vai me mostrar que o programa terminou e será reinicializado. Então, ele fica iniciando e reinicializando a devolução do programa até que eu digite o que para ele ir embora. E pronto. Então, terminamos a execução do programa de uma forma normal. O que eu poderia fazer, se eu não quiser rodar todo o programa, é digitar, determinar um breakpoint. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, vamos aqui para o db3. Vou chamar aqui o básico. Então, eu tenho aí o meu programa, que eu estou na linha 1. Eu posso dar um L para dar uma olhada no programa como todo. Vamos supor que eu queira fazer um breakpoint na linha 7. Então, eu coloco b7. Então, ele avisa. Ele colocou um breakpoint na linha 7. Eu vou mandar ele continuar até o breakpoint. Então, ele vai saltar tudo aqui. C. Então, na linha 7, antes da linha 7, tem um pedido para o valor com a essência de A. Então, obviamente, ele vai ter que pedir esse valor. Então, 4. Agora sim, que ele começou, chegou ao breakpoint. Então, ele saltou todos os comandos, praticamente, até o breakpoint. Ele só foi interrompido porque ele tinha uma operação de input na linha 6. Agora sim, eu vou executar passo a passo. Então, eu estou na linha 7. Vamos executar isso aí, pedir o valor de b. Vamos executar a linha 8. Vamos pedir o valor de C. E vamos, assim por diante, não precisamos mais entrar na linha no comando. Vamos calcular x1, x2 e raízes calculadas. Então, observe que o print saiu aqui, raízes calculadas. Foi de menos 7 e 8. E aqui, mais uma vez, nós terminamos o programa. Então, nós vimos como entrar no devolvador, como sair, como fazer o step into, ou seja, entrar dentro de uma função, como sair dessa função, como definir um breakpoint, como ir até um breakpoint. E os outros comandos, fica ao seu critério aí, testar conforme nós colocamos lá na transparência. Uma outra forma de você fazer o depurador, vamos sair daqui. Seria você editar o arquivo. Vamos pegar aqui o básico. E você inserir um ponto onde automaticamente o programa será iniciado a depuração. Então, como é que eu faria isso? Eu vamos colocar aqui o nosso programa. Vamos inserir aqui o import. IPDB. E lá onde eu quero começar a depuração do programa, por exemplo, nesta linha aqui, eu coloco IPDB. O nosso programa foi modificado, ele tem agora o import IPDB, e aqui no meio do programa ele tem um comandinho que chama set 3, em algum lugar do programa. Podemos, então, iniciar a execução, Python. E quando ele encontrar aquela linha, ele entra no modo de divulgação, como vocês podem ver aqui. Então, aqui vocês, obviamente, podem continuar a divulgação, ou continuar o programa, e terminar a execução. Bom, aí vocês viram uma demonstração básica, existem muitas outras operações e funções disponíveis, e alguns detalhes a mais que você pode encontrar na documentação. E aí, vamos lá.